Olha, o acampamento PHN 2022 vai começar agora à noite e com tempo agradável. Depois de dois anos, o evento contará com a presença de público na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Quem viajou dois dias para viver o PHN não quer perder nenhum detalhe do acampamento. A gente já veio, já chegou três horas da manhã já para não perder nada. E a gente está só esperando na contagem regressiva, né? A ideia do evento é que a juventude faça uma experiência baseada na missão de São Pedro, de ser pescador de homens por meio da evangelização. Com o retorno presencial do público, a expectativa é que 25 mil jovens participem das atividades aqui na Chacra Santa Cruz em cada dia do acampamento. Na quinta-feira nós vamos falar do pescador de homens Pedro, nós vamos falar de São Pedro, nós vamos falar do pescador de homens que é a igreja, a nossa instituição católica que resgata almas trazendo para Deus. No sábado nós vamos falar sobre eu, pescador de homens, nós vamos falar sobre vocação. E no domingo nós vamos falar do Pentecostes. A programação começa hoje com missa daqui a pouco às oito da noite. Amanhã tem oração, pregação, missa e shows musicais de nove da manhã às onze da noite. Na sexta-feira, o Dia da Juventude começa ainda mais cedo e já tem atividade paralela no Rincão. Na madrugada de sábado, o tradicional luau dá início à extensa programação do final de semana, que inclui atividades na Ermida e no Auditório São Paulo. No domingo, o Centro de Evangelização vai ser o local reservado para a maior parte dos momentos propostos aos participantes. E ainda tem novidade. Nós vamos ter pela primeira vez um cafezão PHN no domingo de manhã. Eu vou vir aqui e outras pessoas da comunidade também. Nós vamos juntar os jovens aqui e nós vamos tomar um cafezão, vamos conviver, vamos conversar. Depois de dois anos de espera, falta pouco para a Canção Nova ficar assim de novo. E se depender dos jovens, a animação já está garantida para os próximos dias. A expectativa está enorme, enorme igual o 2019, quando a gente veio, né? E foi o último devido à pandemia. E esse ano vai dar show.